Fala aí pessoal, beleza? Que é a gente com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês de Point Blank Dessa vez que tamo continuando a nossa série aí, galera, de caveirinha a uma joca Você já sabe, clã, deixe seu like, se você curte essa série, se você gosta dessa série Já deixe seu like no vídeo pra fortalecer Tamo aqui no modo Shotgun, eu ia ter meu primeiro modo Shotgun aqui nessa conta, nessa conta iniciante Na conta do Josh, eu arrumo a majocla Eu ainda estou no servidor iniciante porque eu não peguei a minha patente ainda de sargento pra eu pegar o título de agilidade Porque, galera, não tem condição, mano, de eu jogar no servidor normal sem o título de agilidade, cara O personagem fica parecendo uma pedra, mano, parece que você tá jogando com um pedaço de pedra Porque o personagem não corre, fica lento, mano Nossa, eu acho muito ruim, cara, sem o título de agilidade Mas assim que eu pegar o título de agilidade, que eu acho que eu pego ainda hoje Eu vou começar a jogar no servidor normal E vocês podem parar de falar que eu sou o cuzão Você joga no servidor iniciante, isso que é aquilo, clã Ó, eu tô com a doze do gol verde aqui, mas não podia ser emprestado Será que ele não empresta, mano? Empresta doze aí, brother Ô, bobo, ô, moleque Ó, o cara, humildade, galera, o que tem aqui no servidor iniciante se chama humildade, cara Tô todo mundo humilde aqui Vou ajudar o outro Já pegamos um aqui Ai Outro aqui Nossa, cara, essa Cerberus é muito roubada, mano Vamos que vamos Onde é que tem mais? Mais um aqui Mais um aqui Faleceu O que mais? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, hein Eu quero mais, hein Tô de Cerberus, vou aproveitar essa Cerberus aqui Já que ela é roubada, hein Galera, como eu tava falando, cara Não tem condição de eu começar a jogar no servidor É, no servidor normal, cara Sem o título de agilidade Porque o personagem, como vocês tão vendo aqui, velho Ele fica muito pesado, cara Parece que ele tá carregando É, uns tijolos no bolso, tá ligado? Fica muito pesado Então, assim que eu pegar o título de agilidade Eu vou jogar no servidor normal, beleza? Como vocês podem ver também Eu vou fazer um updatezinho Vou fazer um updatezinho na minha conta Ela tá com KD66 Eu comprei dois personagens de gold Essa aqui de CT E comprei também a de TR E eu acho que é basicamente isso Eu acho que hoje ainda eu pego Eu upo E pego o título de agilidade, mano Enquanto isso Vamos dar aqui nossos kickshots aqui De macro, bolado Esse macro Sem troca rápida Sem nada, mano Parece aqueles caras de P90, né, velho O cara já rushou aqui, mano Como assim? Ué Tem aqui no largo Essa minha 12 parece que não mata não, mano Você dá 4 tiros no cara O cara não morre Nossa, meu brother já faleceu Vou pegar a 12 dele aqui que gira Pega uma 12 que gira Tomou 1 tiro Tomou 2 tiros Nossa, mano Esse meu brother é muito ruim de servos, velho Na moral Ele não consegue acertar 1 tiro no cara Mais um aqui Tiro 2 tiros 3 tiros 4 tiros Para o cara morrer, Berg Como assim, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Tamo lá Tamo lá Tamo lá Nice aqui já, ó Tem alguém aqui atirando Opa, não tem ninguém aqui, não Tem um aqui embaixo Meu Deus Morre, capeta Mais um ali Cadê meu brother pra me ajudar, mano? Tô sem bala Cadê meu brother? Vai lá, brother Mata ele, brother Mata, brother Se meu amigo não atira, não, mano Ele tem algum problema, velho Vamos que vamos Mantaram aqui, eu achei que era A Mas tá no B, mano Deve tá aqui já, ó Ah, não tá aqui Deve tá aqui, ó Nossa, cuzão Nossa, mano Vou ser quicado Quase certeza, clã Quase certeza Se os caras souberem quicar, né Porque aqui no início As galera não sabem muito bem quicar Não perdi como assim, mano Não deu tempo, mano Não deu tempo, clã Mas vamos que vamos, clã Já começamos bem aí o game já Vamos lá Vamos ruxar aqui com a dúvida Agora vamos com a dúvida do time Gose do time aí Doze do governo Doze da Dilma Vamos avançar aqui Ué Como assim, mano Será que eu fui quicado da sala Ou bugou, mano? Não entendi Será que eu fui quicado, velho? Eu não saí da sala, clã Será que eu fui quicado, mano? Vou iniciar de novo aqui Ah, fui quicado Essa bosta de jogo Ficou